Fala galera Bom, eu estou aqui com o Moto G2 Vamos aqui Dar um Um talento legal Nesse Moto G2 aqui Com um amigo meu aqui Vamos deixar ele Bom Que não vai travar essa Moto G2 Ele não está travando, sabe? Mas se acontecer dele querer travar uma hora, já está pronto Já está configurado Então vamos aqui Opa, desligou aqui Vamos entrar na memória dele aqui e desenvolver um programa aqui nesse Moto G2 Aqui, ó Vamos entrar aqui em configuração Eu ainda estou fazendo esse vídeo aqui Nunca peguei o Moto G2 para me Verificar ele Sobre o dispositivo Vamos ver aqui se é um Moto G2 mesmo Olha, é um Moto G2 Segunda geração Android 6.0 Então tá Já consegui chegar aqui onde eu queria Vamos aqui Número da versão Número da versão Vamos ver se é aqui que nós cria um pouco Aqui mesmo Aí, ó Começou com 5 Vamos aqui desenvolver um programa Criei o programa nele Agora vamos aqui Vamos voltar aqui Se dá um clique Vamos voltar tudo Para você não se perder aí Vamos entrar em configuração de novo Beleza Um Moto G2 Celularzinho bom Agora aqui Vamos aqui em programador Esse programador aqui é o programa que eu acabei de criar Vamos aqui em programador Vamos Vamos procurar aqui Escala de transição Achei aqui Animação em escala Animação em escala Vamos entrar aqui em animação em escala Ele tá ligado Esse aqui é de fábrica Vamos desligar ele Beleza Desliguei Vamos aqui em Escala de transição Também vamos desligar Tava ligado Esse aqui que trava o celular Que deixa o celular ruim Travando Lento É É essa merdinha aqui, ó Vamos lá aqui, ó Escala de duração de animação Tá ligado também Vamos desligar ele também Beleza, galera Olha aí, ó O Moto G2 aqui Configuradinho Pra não travar Ele não tá travando Não tava travando O menino, meu amigo aqui Diz que não tava travando Mas Ele já não vai ter o risco de travar Mas o celular aqui Vai ficar Mesmo que não tava travando Mas agora vai ficar tipo um iPhone Bem rapidinho Ó Ó como é que ele tá agora Rapidinho Ó Hoje é 31 de dezembro Estamos aqui Chegando a virada do ano Ó Tá rapidinho Então vamos aqui Vamos Entrar mais um pouquinho Na memória do celular aqui Vamos ver o que eu posso fazer aqui Por ele Vamos aqui na bateria Vamos ver Tem algum ladrão de bateria nele aqui Vamos aqui nesses três pontinhos Economia da bateria Economia da bateria Vamos ver aqui Tá desativado Ó Economia da bateria Da bateria desativado Para ajudar a melhorar a bateria Durante a bateria O economizador da bateria Reduz o desempenho O limite de vibração do dispositivo Ele já Localização da memória Da beleza Vamos deixar desativado mesmo Vamos aqui nos três pontinhos de novo Vamos aqui Optimizar a bateria Optimização da bateria Vamos aqui Beleza Aqui Vamos aqui nesse Dar um clique aqui Vamos aqui Todos os app Beleza Agora vamos aqui em agenda Aí Tá tudo Otimizado aqui ó Otimizar a bateria Não otimizar Se você deixar aqui Embaixo Ó Você não vai Seu celular vai Vai consumir a bateria rapidinho Mas aqui Isso aqui já tá pronto Beleza Ó o que que tá sumindo Consumindo muita bateria aqui ó Celular em espera 52% da bateria Ele tá sumindo Sistema do Android Operacional Tá consumindo 36% Da bateria Vamos abrir ele aqui Ó Esse aqui não tem como você Tirar não Então pra nós Dar uma melhoria nessa bateria Não vamos ver aqui O que que eu vou fazer aqui agora Vamos Aqui Voltar aqui Vamos Descer pra baixo aqui Telinha Vamos aqui em localização Localização Tá ativado Aí o ladrão da bateria Aqui ó Localização É um dos maiores ladrões Da bateria Vamos desativar ele ó Você não precisa usar A localização É um dos maiores ladrões